Olha o Maroni lá, 30 metros batendo ali Eu queria tentar pôr na vaga ali, ó Mas não conseguiu Tem um caminhãozinho atrapalhando aqui na frente Ele não tá conseguindo não, viu? Ele vai ter que voltar a derrelar pro fundão lá Negão gente boa pra caramba, eu bati um papo com ele ali É triste, rapaz, esses postinhos pequenos aí, ó Cara não tem vaga Ele tava lá no lado do restaurante A mulher veio reclamar lá que tava tampando lá na frente do restaurante Aí ele veio tentar aqui passar pra vir pra cá Mas não tem espaço aqui Ele queria pôr lá no fundão, mas não dá jeito não Aí ele quer tentar atirar ali pra ver se consegue botar lá de volta Tem 10 dando sinal ali O cara é sábio, pô O cara é caminhão nele O cara é pra trabalhar com isso aí O cara tava mexendo É só olhar pra não bater Ele vai ter que voltar lá no mesmo lugar Eu afastei o meu aqui pra ele poder manobrar ali Mas não deu O que atrapalhou ele foi esse outro aqui, ó Ele queria pôr na valha lá Mas esse caminhãozinho pequeno aqui ele atrapalhou O Daniel tá ali, tá ajudando o manobrar aqui Aí ele queria vir reto ali Mas não deu muito certo não, agora ele vai ter que voltar lá pro mesmo lugar Parece fácil né, mas vai fazer pra você ver como que não é Não é tão fácil não viu Mas não sei o que ele tem que... eu nem me meto num postinho pequeno com a desgraça dessa Trabalhei dois anos com 30 metros Eu não entrava nesses postinhos não Mas vamos ver lá, vamos ver como é que ele vai Vai sair Aí ele sai Tem que voltar lá atrás lá não Na saídinha lá Vai ter que deixar na frente do restaurante lá Porque não tem outro lugar não Tamo aqui no Maranhão, rapaz Hoje são 9 horas da manhã Hoje dia 4 de junho, 4 de 6 de 2015 Aqui no posto do Magnolia Postinho pequeno aqui Tudo apertadinho, não tem lugar pra você parar E... bem difícil E hoje é feriado, sexta-feira, Corpus Christi Tá todo mundo empilhado aí nesses postos aí E depois que aliviar um pouco aqui Eu vou ter que deixar o meu mais na saída ali Pra facilitar É assim, tem que ir devagarinho Trinta metros você vai puxando um pouquinho pra frente Um pouquinho pra trás Um pouquinho pra frente Se ele dobrar demais que nem ele tá fazendo ali Já ficou complicado Não, ele vai deletar agora Tem que alinhar Bota pra frente Agora ele alinhar ali, deixar reto Sobe aqui, Daniel Sobe aqui Só pra cá Senta aqui na brilhada da cama ali Pra fazer fresquinho aqui Senta aqui na brilhada que eu vou puxar pra frente Se não vem ninja e coloca na minha vaga ali Pode sentar aí Força Você viu ali, rapaz, que troço apertado, né? Eu tô filmando ali, vai ver se ele... Já tá filmando? Tá Manobra dele ali Mas se não tivesse caminhãozinho aqui Esse bobo esponja aqui Ele tinha... Ele tinha conseguido fazer o que ele queria Ele até dá pra descara aí Procurando ver se é o cara do puxo Ele queria colocar lá naquela vaga Mas não... Não deu muito errado, não Mas tem que vir pra cá de novo Alinhar Pra poder... Pra poder acertar de volta A gente custou, acredita, por enquanto Pra ficar lá Antes que nada Mas nesse jeito aí Já tem você falando Quem tá falando aí, tá indo Tá, tem você falando aí Ih, rapaz Olha lá, agora ele tem que alinhar de volta ali, ó Tinha dobrado demais a carreira Vai dar certo Curtir muito apertado Porque o cara não tem nem que entrar com 30 metros dentro Agora ele vai dar melhor Agora ele vai conseguir ali, ó Tá torta, né? Pode esquentar a cabeça, legal Tá bom? Aí, bota agora Desfaz Parece que ela tá meio duro, rapaz Eu já tinha tirado Essa é a sua linha Tá certo Porque tem muita gente dando palpite ali, cara Deixa o cara sozinho Que ele vai fazer melhor Que o cara fazendo ali Isso, vai assim, vai assim Vai assim que você avisa Aí, deu Passou demais Já passou da cama Vai dobrar É que não sei o que tem lá atrás, lá Agora se dobrou Já comprei Ele vai tentar tirar Vai vir aqui na frente, ó Olha que aparece palpiteiro ali, ó Deixa o cara fazer sozinho É só olhar pra ver se não bate nada Vai pra lá Tem 10 caras dentro do sinal O cara não olha pra nenhum O que ele faz? Pode olhar Que ele tá manobrando Não tá olhando pra ninguém, ó Vai dar um monte de jeito de ficar dando sinal Não tem como o cara ficar cuidando de um monte de coisa É só cuidar pro cara não bater em nada E pronto Deixa o cara que não vai devagarinho Não vai acertando Não dá pra ir mais pra trás do que eu não atrai Não dá pra ir mais pra trás do que eu não atrai Ele não devia nem ter tirado de lá Porque ele foi tirar lá do restaurante A mulher falou que tava atrapalhando lá A mulher não ia chamar alguém, hein, xo Amanhã de novo Só tirou que a mulher... É, amanhã do restaurante Aí, ó, vai assim, pô Vai assim Olha, só arrumar agora Não, demais Dá um monte de cara dando sinal Não, mas saiba lá e vai fazer Falar ali embaixo é fácil Você fica dando sinal Vai lá dentro fazer Amanhã, ó É diferente Todo mundo quer ajudar Mas vem no fim não ajuda nada O cara só precisa de espaço Acabar passando em cima de um deles ali Isso, tá com cima desses caras, pô Você tem vergonha Senão eu ia lá pedir pra ele Pra tirar pra ele Aí, ó Vai, vai Vai a linha agora, pô Aí, ó Tá indo agora? Não, não desfaz agora Ele ia atingir mais um pouquinho É só cuidar pro cara No ângulo que ele não tem visão Olhar pra ver se ele não vai bater Depois o resto ele faz Você vê o pessoal É tudo solidário, né, cara? Tem que ver um monte de gente Tentando ajudar Por isso que eu digo A gente tem que ser humilde, né? Você vai na humildade Você vai ver Ninguém se conhece Mas todo mundo vem ali Dá uma mão Olhando Pra não bater Se você é arrogante O pessoal já se dispersa E deixa você se lascar sozinho Todo mundo quer ajudar Um por medo de bater no caminhão dele O outro pra ajudar mesmo Não, o pessoal tá aí Sem fazer nada, né? Galera E esse mesmo Agora ele vai conseguir Agora ele tá linha reta Linha reta Ele vai embora Ah, bicho Mas eu não entro num buraco desse Com esses troços aí Nem a pau Nem a pau mesmo Não sei o que tem lá atrás Que tá incomodando E tem cara que deixa esse caminhão aqui E some, né, cara? Daí você quer manobrar Fazer alguma coisa Você não consegue fazer nada E aqui tá bem apertado Tá aqui Olha o tanto de caminhão E os caras não se organizam Deixa tudo atravessado Não deixa saída Por que o barulho tá dando bronca mesmo? Esse marulho é grande também, viu, né? Ainda pro gratuito todinho É muito amigo lá Tem um Júlio Bianchini Trabalha com Amaronio também Lá de São Paulo Amaronio, lá de São Paulo? Lá de São Paulo O que ele vem fazer aqui de novo? Meu Deus do céu Acho que tem alguma coisa lá atrás Que ele não consegue reatar Ele tem aquele pedaço de pessoal que coloca carro pequeno E tem umas barras de ferro ali Tem Eu acho que é ali que tá dando ruim ali dele Ele tem que jogar a traseira mais pra cá Pra esquerda A esquerda dele Só que ele não consegue ângulo ali pra endereitar ali O cara manja O cara tem que manja da manobra O problema é que não tem espaço mesmo pra mexer Entendeu? Tem uma porcaria do ângulo lá Que ele tem que entrar em L Que é a segunda carreira Só que ele não tem espaço Ele manja Manja Dá pra ver que o cara manja O problema é que não tem espaço mesmo Pra endereitar Olha se esse Volvo aqui não tivesse aí O cara do Volvo tá ali no rosto Ele chamou o cara ali Que ele ainda tava conversando Também vai tirar pra onde aqui, né? Não tem onde eu quero tirar Bem complicadinho Doce? É Mas ele já tava Fazia tempo que ele tava manurando O problema não é manobra O problema em si é o espaço Que ele não tem espaço pra trabalhar Com a carreira Então ele tá tentando fazer um milagre Entendeu? Então não tem lugar pra ele mexer O cara manja O cara é porra O cara entende da arte Só que o problema é que ele não tem espaço lá atrás Ele tem que estar enfiando aquela traseira lá Num buraquinho pra poder sair Esse é o problema É aquela coisa Ver é fácil, né? Vai lá fazer Quando você sobe de longe Isso aí parece pequeno Quando você sobe dentro lá Que você olha no espelho daquilo ali É um trem lá pra trás O problema é o espaço Que ele não tá tendo Mas ele tá indo Devagarinho ele vai mexendo E dentro da paciência Ele vai conseguindo Olha o peito da carreira lá Não consegue Não consegue Agora ficou peito demais pra lá Cada vez ele tá se apertando mais Ele não tá tendo espaço Ele não devia ter saído de lá Por aqui ele não sai Se ele sair por aqui Mas aqui tá mais apertado Ele devia ter vindo antes Olhar Ele enfiou a cara ali Sem vir ver Se ele tinha condição de espaço Pra mexer Do jeito que ele pegou lá Ele entrou pra cá Mas aquilo na verdade Ele não quer sair Ele quer arrumar lá Não pode estacionar Dá um pausa aqui Senão não cabe no YouTube Aí galera Voltei Agora acho que ele conseguiu Eu tinha dado um pausa Mas faz Meia hora que ele tava tentando Mas não é por ele ser ruim De manobra não É porque o lugar não permitia Mesmo não tinha espaço Olha a galera Que foi que tá ali ajudando Valeu galera Um abraço Tudo de bom Vai lá Curte o vídeo aí Compartilha Vamos aparecer aí O cara manjou Foi embora Viu como paciência consegue?